O Brasil identificou dois casos positivos de covid-19 causados pela variante Delta-Cron. Um no Amapá e outro no Pará. A nova cepa do coronavírus combina características das variantes Delta e Ômicron. Sequenciada pela primeira vez na França, a Delta-Cron foi confirmada pela Organização Mundial da Saúde na semana passada. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a identificação no Brasil foi possível devido ao fortalecimento da capacidade de vigilância genômica no país. Queiroga informou que as autoridades sanitárias monitoram a nova variante. E lembrou que a medida de proteção mais eficaz contra a covid-19 é a dose de reforço. Essa variante é uma variante de importância que requer o monitoramento. Então as variantes são classificadas como variantes de importância, variantes de preocupação. E as autoridades sanitárias estão aqui para, diante dessas situações, tranquilizar a população brasileira. As medidas são as mesmas. E se eu tivesse, meu amigo e minha amiga que me ouve, de indicar uma medida, é a aplicação da dose de reforço. Aplicar a dose de reforço é importante. Então se você não tomou a dose de reforço, procure a unidade básica de saúde mais próxima de onde você mora. E lá as vacinas estão disponíveis para você.